Olá, bom dia. O ministro da Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante, esteve ontem no Recife e anunciou que a Universidade Federal de Pernambuco vai abrigar um mega computador que possui 1.200 processadores. O equipamento desembarca em Pernambuco até abril, a bordo de um contêiner. Após o anúncio feito no Palácio do Campo das Princesas, o ministro conheceu Porto Digital, no bairro do Recife. A visita do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aloysio Mercadante, ao Porto Digital durou pouco mais de duas horas. O ministro quis conhecer pessoalmente o Parque Tecnológico, que por duas vezes foi eleito o melhor do país, e conversar sobre softwares e sistemas inovadores para a área da educação. O nosso Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, a FINEP, o CNPq, são parceiros desde o início de toda essa trajetória e nós temos cada vez mais segurança nesse caminho de uma economia criativa e inovadora que Recife e Pernambuco estão impulsionando. E nós viemos também aqui trazer um grande data center, um grande centro de dados, de capacidade de memória e processamento, para fortalecer ainda mais esses investimentos e para ajudar o Brasil todo na produção de tecnologias digitais para a educação pública, para melhorar a escola do Brasil. Durante a visita, o ministro assistiu a uma apresentação sobre os projetos desenvolvidos pelo Porto Digital. Para o presidente do parque, a visita do ministro deve trazer novas parcerias. A visita do ministro é muito importante, porque ela significa para nós o reconhecimento da significação da importância do Porto Digital no cenário da inovação tecnológica no país. Em segundo lugar, porque o testemunho ocular do ministro e da sua equipe certamente fará com que outros atores igualmente relevantes em Brasília e outras instituições do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia compreendam mais a importância do Porto Digital e facilitem, obviamente, os canais de negociação, os canais de interação. Então, vamos lá.